Música Bom senhoras e senhores, é com essa aleatoriedade aqui que eu vou começar um vídeo extremamente aleatório Porque hoje eu estou prestes a jogar um game que vocês tem me pedido bastante aí, chamado Sanky Schoolhouse Pois é senhoras e senhores, aquele Sanky mesmo, vocês se lembram lá do mod do Finif lá do Sonic.ez, daquela música secreta Aquele Sonic todo estourado, daquelas fangames extremamente engraçadas que eu já joguei há muito tempo atrás inclusive Pois é senhoras e senhores, ele está de volta e aparentemente desta vez ele virou um professor da sua escola, tá ligado? É literalmente a escolinha do professor Sanky todo estourado na calçada, tá? Então estou prestes a ver esse jogo aqui junto com vocês, podem esperar bastante risadas e coisas bizarras E vamos partir para o que interessa, a única coisa que eu sei desse jogo é isso Ah e tem um outro detalhe também, este game aqui não é oficialmente feito pelo criador, tá? É uma fangame da fangame, não sei que isso faz algum sentido, mas enfim, vocês entenderam Já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal para não perderem nenhuma novidade E sem mais enrolação, bora partir direto para o que interessa Ok, já começamos com o pé direito aqui senhoras e senhores F4 para a tela cheia Eu acho que eu não preciso ajustar essa parada da tela cheia Acho que em modo janela, pelo menos é mais garantido que não vai rodar um frame por semana, né? Ajusta o slider até a música estiver... Ok, eu acho que aqui está um volume aceitável, né gente? Acho que aqui dá para ouvir bem, alright, let's fucking go Não aviso, isso não é um jogo de horror Apesar de ter um ou dois momentos assustadores Não tem nada muito assustador, chocante, twitch, não sei o que, 5 minutos ou qualquer coisa assim Não tem luzes piques-cantes, eu espero que... Desculpa, eu estou achando engraçado porque literalmente o anti-aviso O aviso é o contrário, tá ligado? Eu espero pelo menos E barulhos altos são para otários, tá? Aperte a barra de espaço para começar Sunkin Vamos lá, vamos começar Sunkin Ai que bonitinho, cara Faz tanto tempo que eu não vejo nada desse personagem A não ser a sua participação no mod do Sonic.iz E vamos lá, senhoras e senhores Sunkin Schoolhouse Provavelmente vai ser uma paródia, claramente, aquele jogo do Sonic lá Que é o Sonic Schoolhouse lá Que tem até aquele jogo de terror bizarro Extremamente difícil que eu já trouxe aqui Mas enfim, vamos começar e vamos ver o que a gente pode esperar Tá, play? Let's fucking play Ele fez um detector de esmeralda Bora testar 22 minutos depois Tem que ser especificamente 22 Ok, deu certo Lá na frente Ah, todas estão na escola do Sunkin Oh, lugar melhor do que onde o Sonic guarda É, realmente, parece ser muito fácil Nossa Justo Eu achei válido Do nada o maluco vem com alto-falante, véi Nossa Quatrocentos e poucos segundos depois Robotnik Robotnik? Não, não Você tem errado Eu sou o seu irmão-brado Robotnik Oh, meu erro Vá lá Ai, meu Deus Ele deixou entrar Porque ele acreditou Que era o irmão-gênio O do Robotnik Gênio e gêmeo, né? Tá, eu acho que eu já entendi a pegada desse jogo Eu vou ter que coletar sete esmeraldas É isso mesmo É isso mesmo, caceta Caraca, mano A gente tá na escola Essa animação Que maravilhoso, véi Tem animação Pena que eu não posso ver minha barriga, véi E nenhum que tá embaixo da barriga, véi Minhas perninhas de amolafaca, tá ligado? Ok Sem caras maus Não sei se é remix aqui E aí, meu nobre Como é que você tá, véi? Clique com o botão direito para interagir Tente interagir com o Sunkin Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Que fofo Vamos lá O que é isso aqui? Compre o nosso Sunkin Milk Não, obrigado Eu não quero leite de Sunkin, não Eu vou embora Lembre-se, criança Se alguém te disser Que o brócolis tem gosto de doce Não é verdade E isso vai fazer você se sentir azul Então coma Milk and Cereal Cereal é milk Desculpa Muita gente que vai entender isso aqui Vai ser só a galera que jogou os outros Sunkins, tá ligado? Lembre-se Dance Incrivelmente épico, né? Claras referências aqui Não seja um bully A não ser que eles roubem seu cereal Ok, eu acho válido Eu me infiltrei no jogo Então joga o meu jogo em vez disso Five Nights at Milads Sei lá que diabo é isso Caralho Não tem balde Somente Sunkin Esse pôster foi o melhor até agora, véi Ok, tem muito pôster Regras do Sunkin Quando você seguir as regras do Sunkin Sem robôs Sem robbing the bunk Sem bombas Sempre traga leite cereal Sunkin quer que você se divirta Siga as regras, obrigado Ok, ele é fofo, né gente? Pelo menos ele é um homem Uma criatura de metas, né? Não seja um estraga-festas Ok, balde de B Kickstart Exclusive Demo O Sunkin olhando a bunjinha do balde Essa porra desse DFT Killer Até pra bem, véi Corra agora Ah, não tem nome de você Ah, nossa, eu odeio esse mod do Finifer Eu peguei ódio por causa de vocês Esse mod, mano 2 mais 2 é igual a peixe Nossa, tem um monte de pôster aqui Meu Deus WTF, onde eu tô? Caraca, véi Dave School Esse aqui é o Stimp do Rain Stimp? Parece, né, irmão? Nossa, tem muita coisa, gente Vai que aparece minha foto aqui Eu tenho que ficar de olho, né? Você é válido Ah, esse aqui eu achei fofo Vai, esse aqui eu achei fofo, né? Mês do orgulho, né, senhoras e senhores? A gente tem que mostrar aí esse apoio Obviamente Se você não apoia, você é um otário Desculpa, falei mesmo Desculpa o caralho Vai tomar no cu homofóbico Desculpa Desculpa o quê, mano? Para de pedir desculpa Escolha é legal É uma super esmeralda Glossium? Eu achei que era aquele Pokémon lá da Eevee, tá ligado? Ah, ok Ah, foda-se Eu não vou ficar lendo Termina a classe do Sanky primeiro Cadê a porra da classe do Sanky, mano? Ah! Nossa, que susto do caralho Ok, vamos fazer a matemática Então, como é que eu faço isso? 2 vezes 2 é igual a quanto? Ato 2 Ato 2 Ok, 2 mais 2 é igual a... 4, né, senhora? Então vamos pegar o 4 Ok, peguei o 4 Vamos colocar o 4 aqui Ae, beleza 4 mais... Nossa, tomara que ele não vire o balde E venha atrás da gente, mano 4 mais 1 é igual a 5 Bora votar o 5 E 8 mais 0 é igual a... 8, obviamente Eu acho que é 8, né? Ok, valeu, meu nobre Não beba esta bosta Ok Tradição perfeita, gente Perfeito E aí, meu nobre Ah, vamos fazer um carinho nele Isso, isso, isso Tá, aqui já vai ter que... 9 menos 6 8, 16, 15, 15 Tá, são 3, né? Eu acho que é 3 Caralho, que pôster foda, mano Versus Sonic.ez Em game... Nossa, promoção do mod Que eu falei pra vocês, velho Maravilhoso Ok 15 menos 6 É 9 Meu 9, meu nobre 9, beleza E o mais 1 é igual a 2, obviamente Então vamos pegar o 2 Por enquanto eu tô... Ah, que bonitinho isso aqui, velho Vou pegar o 2, né? Foda-se Ah, não! Que bom, ó Carinho Carinho, você, meu nobre Eu tô adorando essa escolinha, mano Que fofo Cadê a segunda classe aqui? Aquele JVT Killer não dá, mano Desculpa Ah, eu consigo dar uns pulinhos, tá ligado? E eu corro na velocidade da luz Mais rápido que o Sonic mesmo, mano Olha aí, irmão Olha esse gordinho correndo, velho Meu Deus do céu Aqui? Acho que é aqui, né? Não, acho que é ali que tinha uma pla... Ah, aqui, ó Perfeito Vamos ali pra cima Vamos ver o que tem ali Let's go Ok Mickey ali, velho O que tá acontecendo? Sanky the movie Em breve quando sair Ok, achei fofo Tileus Dance Clan Ah, legal Vamos aprender a dançar, velho, com o Sanky Vamos dançar like a boss Meu Deus, mano Tem umas artes muito grotescas Olha isso, velho Sempre corra rápido Ou você é muito lento O que é isso? Você não está seguro Ok, eu tô começando a ficar desconfortável aqui Diversão infinita E a ETH Meu Deus Ai, que bonitinho Cara, tem muito Jesse, Jesse Me fale O que é a Bandeclay, Jesse? Por favor, Jesse Vamos cozinhar a Bandeclay Desculpa Eu não tanquei, velho Eu não tanquei o Heisenberg ali, mano Por favor, joga o meu jogo Não, obrigado Tô jogando sem Ó o Sans do Undertale O Garfield O Garfield O metaleiro, o rapero O Mario ali em cima de Jay Maravilhoso Eu tenho como dançar Eu tenho como dançar Eu tenho como dançar Falar com você, meu nobre E aí, meu nobre O que? Aqui nós vamos Usa o botão do mouse Para acertar as notas Para acertar as notas Ah, são dois botões ali em cima Vamos lá Friday Night Funkin', senhoras e senhores Só que tá treta, hein Só que tá mais treta que o Finif, irmão Ó os efeitos de giro, mano Nossa, eu não vou nem olhar fundo Senão eu vou ficar tonto Com os pontos EZ ali também Junto com os caras Meu Deus Bora Bora Vai, meu nobre Vai, vira um ovo rotatório Aí Vai Caralho, ele virou Essa dancinha do caralho No Uau, não me pergunto por que eles te chamam Mr. Egg Here, take a Snickers Ah, obrigado Snickers Olha, meu nobre Tamo junto, mano Shadow de costa aqui, velho Too cool for school, mano Muito cool pra escola É, realmente, tem muitos cools aqui pra tá na escola Vai embora Isso é o que eu falei Próxima classe, senhoras e senhores Eu tô adorando esse jogo Tá, o que que é isso aqui? É o papel de parede do Windows 98, irmão? Papel de parede, não É o protetor de tela, velho Aquele protetor que você achava aranha No meio do labirinto, mano Meu nobre Ah, ok Clique direito para o marta Eu vou ter que quebrar essa merda? Minecraft 2, né? Vou bater em você, foda-se Aí, aí, como é que eu faço? Preciso passar pra lá, né? Lembra como interagir? Lembro Como se o jogo não Como se eu não tivesse feito isso Há um minuto atrás, tá ligado? Ah, ué, peraí Não é pra cá Tá, donuts Três donuts É donuts, não é anel Agora que eu vi que é donuts, tá ligado? Beleza, meu nobre Vamos lá, vamos Hit, 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 hit Eu virei um novo hit, mano Tô batendo tudo, velho Ó Ah, se eu seguir um padrão aqui Acho que vai dar Nossa, meu Deus Tem tempo isso? Eu nem tô vendo esse tempo Ah, tem tempo Tem muito tempo, cara Tem muito tempo, mano Nem sei se tô fazendo coisa certa aqui Bati em tudo ali Parece que eu bati Nossa, cara Caralho O tempo tá parecendo Meio curto aqui, né Senhoras e senhores Corre, véi Ah, isso aqui não acaba Não, não tem como Isso acabar isso ao tempo É impossível, velho Não tem como Não tem como Eu tô ruxando Clicando que nem um idiota aqui Quanto mais pontos eu conseguir Melhor Eu perdi uns no começo Não tem nem como Voltar, eu acho Caralho Nossa senhora Super combo Tá, não sei se tem record Eu tenho que bater Nessa quantidade Que tá ali em cima, cara É muita coisa Tá, parece que o jogo Ele vai me facilitando Pra nós É isso? Ok Nossa, faltou 30, irmão Tá tudo aqui Tá tudo aqui Beleza Beleza Fiz a boa Falta pouco Falta pouco Falta pouco, mano Yes Vamos fazer mais Vamos pegar mais donuts aqui Beleza Já peguei o martelo, né Então se dane Liberou essa parte Então vamos pra essa parte O elevador Biscoito Tá com fome, véi Nossa, esse jogo Tá sendo um shit poaching Por completo No bom sentido Eu gosto desse tipo de jogo Tô com a impressão Que eu conheço a música Chegou Ok Tamo com 5 donos E parece que as coisas Estão ficando mais Interessantes Parede de antiprogressão Não dá pra quebrar Com o martelo, né Tá, esse é o caminho errado Esse é o caminho certo O office do Mitch Nem sei quem que é Mitch Desativo Você precisa de uma chave Tá, e aí E aí, meu nobre Caralho de susto Ah, é o Mike Não é Mitch É o Mike E aí, meu nobre Ok, ele precisa desligar O bagulho de laser Parece os teletubbies Comendo aquele Aquela Aquela pamonha líquida Lá Acho que ele é o chefão, mano Ok, ele me deu um óculos VR, cara Tá, fica apertando o botão verde e azul Tá, ok Ah Me pergunta se eu tenho que comprar queijo Tá Sim, eu vou comprar Ok Essa massa tá parecendo suspeita Não Não, eu quero pretzel Tá É hora da cenoura Pega o meu dinheiro Bom senhor O que que tá acontecendo? Garabá Air fryer Correcta mundo Sei lá, mano Ok Temos o algodão doce Perfeito Você é o cara mais rico na terra Legal E eu amo milho Ah, o Mario, velho O Mario Sonic Continua assim, carinha Grapes Tá bom Ah, yeah Tô só aceitando Oh, merci O seu cheirado Olá, eu sou o Martelo Simone Tá bom Por favor, olha a minha família Merdic Bertson Ah, desculpa Carai Que maravilhoso Obrigado por conhecer minha família Posso ter esse bag? Pode Muito obrigado, carinha Ah, eu sou legal, cara Eu sou um bom jo... Eu aposto que você não pode apertar aquele botão verde My man Meu carinha Aê, meu nobre Esse jogo foi difícil, hein Isso aqui foi complicado, gente Foi complicado pra cacete, mano Spam shift Não, eu não quero ficar spamando shift Que merda é essa? Que que é isso, mano Vai sair a porra do tubarão, mano Parece um sapo, né De terno E gravata Careca Esse é um sorvete, na real Ou pode ser outra coisa também É um dente isso aí? Vou enfiar É o Trollface Depois que ele se curou Da doença Do Troll, mano Clique para atacar Ok Cara, esse chefe é foda, hein Esse chefe vai ser complicado, gente Esse boss aqui vai ser... Eita, porra Calma, ficou complicado mesmo Só não clica fora, Gabs Pelo amor de Deus, irmão Ah, sumiu Sumiu! Nossa, o queixo dele parece duas bolas, velho Ok, vamos clicar pra atacar Será que se eu clicar com os dois, o bagulho vai? Acho que ele vai, não sei Morreu! Você winned the game Ok Ok Dá essa porra aí, mano Isso foi um teste Time for the real challenge Ai, isso foi um teste Eu preciso refletir meu gelijão Com a power purple donuts Run around the school And collect exactly 37 of them Fais Mas quando eu tenho Você tem que me encher a porra do pote, velho Sim Ah, puta que pa... Que isso? No! Cara, esse jogo é a coisa mais maravilhosa Já inventado pela humanidade, hein Desculpa Ele tem muito o espírito do sangue, velho Ah, legal Agora a gente vai pro caminho errado Ok Se ele pediu 30... 30 porra de... Milk, ok Beleza Precisamos coletar os anéis roxos, irmão Ai, que fofo Silver e a Blaze, mano Estão jogando um joguinho de... Aranha Ok Estão jogando GTA 2, mano? Cheio de Lego ali? Super Mario... Esse jogo é um desistente... Ah, Cuphead, mano É a planta sambista, velho É a planta do samba, mano Eu amo esse boss Eu amo Cuphead Ok Mario parou de responder Senhoras e senhores Slice the game... Slice the game... Eu sei lá, mano Deixa os caras jogando essa merda aqui Brum Tem uma vassoura É baldes, irmão Knuckle A experiência interativa Nossa, mano Cara, eu medo nesse combate Com o pôster do Sam Que é muito fanservice Pra um jogo só, velho Ok Vamos ver se vai ter coisa pra cá Ainda bem que eu sou bom E me mantenho em labirinto E a minha nobre It's, it's, it's Licença Licença, licença Opa, eu não peguei Eu não peguei Eu sou meio burro, né Vou prestar atenção no computador Pra eu não fazer merda Ai Eu vou fingir que eu não vi isso Eu vou só passar reto Eu vou aceitar Nossa, eu lembro disso No jogo do Sam Que é daí que veio aquela música Que maravilhoso, cara Muitas referências ao Sam Que eu lembro dessa música tocar lá, velho Ok O dia de lançamento do próximo jogo do Sam Que é Teste a sua sorte Vamos ver Smart Ótimo Não gostei Que isso, pato? É uma uva Obrigado Pô, mas vocês são fofos Vocês não me atacam, velho Por enquanto esse jogo Tá super Super gostoso De se jogar Não vou mentir pra vocês, não Mano, tá muito legal de jogar ele Tá muito divertido Tá engraçado Tá fofo Que maluco dançandinho ali Tá, eu já acessei tudo por aqui Voltei por lá Então O único caminho que me resta É pra cá, né Ah Cream 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 Ok Não gosto disso Não gosto disso Meu Deus do céu Ah, mano Ela vai tá aqui nas minhas costas, velho Caralho Peguei 30 Eu não quero olhar Ah, ela sumiu, mano Fudeu, velho Ok Isso me deixou Bem desconfortável Algo engraçado Vou pegar mais aqui Foda-se O cara tava com briga Se ele colocou algo engraçado Ai, que bonitinho É o carinha mais engraçado do mundo Pausul Não sei quem é, gente Não sei quem é Mas eu vou fingir que eu sei E tem algo engraçado aqui Atiça sua imaginação, meu nobre Tá, aquela sala da Cream Foi embaçada, cara Eu tô com medo dela Aparecer em algum canto Agora, sem brincadeira, velho Ok, conseguimos Vamos dar pra ele E a manobre Você conseguiu eles todos? Sim Ah, você dingus Esses não são donuts O que? Você coloquei os donuts pretos Eu pedi os donuts pretos Resolvido o problema Filha da puta, velho Cês ouviram o que ele falou? Ele falou que a gente coletou os roxos E ele queria os rosas Aí o Eggman só chutou ele Foda-se Resolvido o problema, velho Cara, que jogo maravilhoso, velho Essa escola tá muito boa Escolinha do professor Sonicinho, velho Tá, o que que tem aqui? TG Fan Club O clube da diversão Cara, tem muita coisa Pra explorar nesse game, hein? O Shadow com a cabeça do Linkin Park, mano Mano, me lembro os vídeos Que eu vi no YouTube em 2006, mano Desculpa O que que tem que fazer? Eu não entendi nada Ah, tiro ao alvo Que massa, irmão Pera aí Tá, não vamos estragar a experiência Tá fácil, mano Eu joguei COD, velho Eu joguei COD e Black Ops, mano Tá safe, ó Eu conheço essa música A música do chefe do Shadow, mano Do Sonic Adventure 2, cara O chefe contra o Shadow, no caso Que maravilhoso, irmão Só que é uma versão toda cagada da música, cara Ok, nice Beleza Não sei se eu tenho que gastar muita munição Noventa e nove centavos, porra Tá bom Você comprar uma arma laser, mano? Tá ótimo Ok Vai virar de novo? Vai Ah, meu nome Já tô lendo esse jogo que nem um livro do caralho Beleza Ali Aqui Abrir a geladeira Fechar o carro Não sei o que eu tenho que fazer Será que tem que fazer mais alguma coisa além disso? Tem o tempo, né? Vamos ver o que vai acontecer quando o tempo acabar, velho Talvez aconteça algo legal Tipo, sei lá, o jogo Explodir e desinstalar no meu PC Ok Será que se eu tenho que conseguir duzentos, mano? Receita leite e cereal Ok Deixa eu fazer isso Ok Eu acho que Por que eu tô preso aqui, irmão? Eu tô preso aqui O que eu tenho que fazer Eu tô preso, gente Pera Ok Beleza Não sei o que eu tô fazendo Só tô interagindo com tudo Foda-se Será que tá certo? Já peguei leite Cereal Foi? Você não faz bem Que ruim Ah, isso foi bem impressionante, Dr Verão mais tarde, talvez Perdemos Perdemos, gente Perdemos Perdemos, velho Ok Vamos fazer direito essa merda Porque eu não Eu real não entendi, mano Peraí, acabou? Ah, então foda-se Então tchau pra vocês, seus merda Ok Ali é da onde a gente veio Criou eu, certo? Vamos pegar mais alguns donuts aqui, certo? Que é sempre bom Pra ser gordinho Manterá Charme Minha manobre O que você quer que eu faça aqui? O que você quer que eu faça, mano? Eu quero interagir Ah, não dá pra interagir com ele? Limão Ah, ok Provavelmente eu vou precisar brincar um pouco de jogo de plataforma Nossa, pra esse pulinho de bosta aqui vai ser complicado, hein? Pronto Consegui Um XP Vamos usar os poderes do ninja, tá ligado? Vamos lá Ó Shablau, mano Shinobi 2 Caraca, de primeira eu vou segurando o shift Não pode soltar o shift Esse é o meu desafio Nice Isso aqui é o que? É o Vector? Que bonitinho Um monte de mola, cara Cadê o Vector aqui? Ele não apareceu Eu não gostei disso Pô, eu gosto pra cacete do Vector, mano Pera aí Fazer a boa aqui Fazer o gank da mola Ok Caraca, é muita mola, irmão Pô, legal Bacana Tem uma variação aqui na gameplay Não tem, tipo, só Piadas, tá ligado? Tem, tipo, uns desafiozinhos e pá Legal, bacana Perdi, né? Perdi, Celestres Você que lembrou do jogo Você também perdeu Se ferrou, mano Tá, eu fui pelo caminho errado, obviamente Eu preciso ir pra cá, ó Vem pra cá Vem pra cá Eu vou ir pra cá Vai pra lá Precisa ser ali pra cima Vai pra cá Vai pra cá Não Ok, deu bom, deu bom Beleza Aí, caralho Maravilha Já sou um sangue profissional E é, Vector? Eu estou aJA Agora Agora, pegue a batalha antes que você não se livra. Tudo bem, tudo bem, eu vou pegar esse beisebol de batalha, mas você já joga o jogo. Bem, a primeira coisa que você faz... O que é a sorte? Eu estou quase lá. Ok, ele está quase conseguindo. Vou fingir que eu não vi o que aconteceu ali, tá ligado? Somente amigos, sem caras maus está escrito lá, mas não tem nada para cá, então é isso, eu sou amigo. Nossa, vai dar B.O., né? Vai dar .ez aqui, mano. A Cream vai aparecer, cara. Eles estão usando as sete esmeraldas para dar energia para um prédio, tá ligado, meu nobre? E o Tails bota um avião para voar com um desses, seus otários. Estouramos. Ei, pariu. O que você está fazendo? Eu estou limpando aqui, mano, só que quebrou, tem que trocar o vidro aqui, mano, temperado. O que? Você vai polir os esmeraldas? Sim. Foi o que eu falei agora. Eu falei agora que ia limpar o bagulho. Espera um minuto. Espera um minuto. Você está tentando roubar os esmeraldas, não é? Procurem para me parar agora. Essa foi a morte do Tails, sério, sério, sério. Robotnik Guatemala, eu vou ficar dançando aqui para comemorar. Tá, agora vai dar merda, né? Claro que vai dar merda. Claro. Atenção a todos. Essa é o Tailsworth, uma anuncia muito importante. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O desenho tem sido testado. Todos pegam suas coisas e corrigem! Ok, ok, ok. É hora de ir embora. Eu tenho que sair fora? Meu santo Cristo! Lascou muito forte. Calma. Caraca, eu vou ter que vazar, irmão! Se dane o poder do ninja, velho. Vou cair fora dessa merda! Tá, agora deu desespero. Agora deu desespero, velho. Agora deu desespero. Eu não quero desesperar. Calma. Ok, aqui. Beleza. Nossa, eu tenho pouco tempo para fugir dessa merda, mano. Corre! Vai! Go, 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 motherfuckin' go, go! Onde que é? É, ali, né? Ok, acertei. Acertei na mosca. Vai, vai! Vai! O Klempe tá correndo, caralho! Vai! Perdei tempo pra caraca. Que pra caraca, irmão. Chegamos. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, galera. Bora. Bora, bora. Ouvindo musiquinha, velho. Bota o fone e corre, meu nome. Eu não lembro pra onde que é. Eu só tô seguindo, mano. Claramente é pra cá. Provavelmente é aqui, né? Espero que seja pra cá. Ô, merda. Tem os dolls ali, vocês viram? Bonito. Vai, mano. Tá chegando. Vai, vai! 15 segundos, mano! Eu, eu, eu... Nossa, eu, eu vou vomitar, velho. Eu vou vomitar de nervoso. Conseguimos! Porra! Pou! Porra! Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu, na verdade, fui embora. Muito bem, fãs. Mano, foi muito complicado isso, velho. Eu dei sorte pra caralho. Ah, pelo menos só todo mundo bem. Eu também ia ficar bem aqui. Mano, a explosão foi foda. Essa esposa foi foda, mano. É. Agora você reconstrói, que nem Minecraft. Você sabe o que? Eu tenho suficiente disso. Ele roubou nossos objetos coloridos e roubou nosso maldito edifício. Nós somos só nos movimentos? Sim, aceita e move. Segue em frente. Estou mexendo com a nossa propriedade. Isso é legal, tá? Docter, você vai pagar por isso. Literalmente. Não, não podemos. O que se o Big morto por dentro? Eu quero jogar jogos de videogame. Foggy. Eu sou Hotev, vocês são os homens. Nós não sabemos o que mais. Mas o Amin Robbins é bom. Isso é o que. Agora vamos ensinar a leitura do Egghead. Que maravilhoso. Continua? Ah, beleza. Então, aê. É isso, mano. Acho que a gente zerou, né? Pelo menos, por enquanto, né? Aparentemente, o que aconteceu é que todo mundo ficou muito puto com o Eggman. E eles vão invadir a propriedade privada dele agora, porque eu acho que é canônico. Eu acho que é sempre assim que o Eggman rouba as esmeraldas dos caras. Com certeza é assim, velho. Ok, vamos ver os créditos, então. O criador original aí do Sanky, o Lonendude aí. Art, music, programação por bimbos bobos. Cara, assim, mano, sensacional, velho. Sensacional. Um jogo simples, mas muito legal, cara. Ele contém toda a essência do Sanky, apesar de não ser um jogo originalmente feito pelo criador, tá ligado? A gente pode esperar mais alguns 40 anos para o lançamento de mais um jogo do Sanky original, tá ligado? Ou o Sanky pode virar canônico, parecendo o Sonic Frontier, fica um masquinho no filme do Sonic? Sonic 3? Seria bárbaro, velho. Mas eu gostei demais. O que essa segurança de shopping tá fazendo com o Mario, mano? É o do filme segurança de shopping, né? Nossa, conta de bug, só a galera responsável. O cara tá tomando candida, velho. Spirit Gabs. Aff, Maria, cara, que maravilhoso. É um sprint... Eu gostei do cachorrinho rei. Eu tenho aquela coroa lá, tá? Pinguim Land? Que que é isso, mano? Eu preciso assistir essa bosta, velho. Agradecimentos especiais. Blue Television Games. Salfão 234. Blue Magi. Sonic Bambi.exe. Sangue. RK... RK Play, pra agradecer o cara! RK Play. Mark Clark. Edwin. Teredete Cristal. Ginnigas. Sanky. Sanky. The Game Gumbler. E todo mundo na fã-clab do Sanky. Eu estou em close, senhoras e senhores. Confia. Obrigado por jogar. Que fofo, mano. Pô, bacana. Legal, velho. Eu gostei demais de Sanky Schoolhouse, senhoras e senhores. Achei muito do cacete. Oxe, ele tá... April Skulls. Ok, seria um April Fools, né? Tipo, primeiro de abril, só que April Skulls. Legal, cara. Bacana. Eu acho que é isso. Pelo menos eu espero que seja isso. Eu acredito que eu explorei praticamente tudo do game aqui. Cara, amei, velho. Eu tenho um humor muito bacana. Às vezes a gente precisa rir um pouco, tá ligado? Mas eu confesso que aquela parte da Cream me deixou com o cu na mão. Bom, claramente esse jogo é uma grande referência àquele jogo de terror lá do Sonic Schoolhouse, tá ligado? Só que, cara, fenomenal. Cheio de referência. Cheio de Sanky. Cheio de leite cereal. Não tem como não amar, senhoras e senhores, tá? O que vocês acharam desse vídeo e desse jogo? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. E é isso, galera. A gente vai se expedindo por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Deixa um like, se inscreve aqui no vídeo. Pra dar aquela força marota aqui, tá bom? A gente se vê na próxima, galera. Um beijo. Valeu, falou até mais. É nóis e... Leite cereal. Tchau. Tchau.